Quer dizer, o aquário vai estar bem cheinho, quer dizer, todo mundo tá em Capricórnio agora. Todo mundo tá querendo assim, vamos fazer as coisas, vamos trabalhar e não sei o quê. E aí as coisas desandam por causa do carnaval. O mês de fevereiro começa com o sol ainda no signo de Capricórnio. E ele fica lá até o dia 12 de fevereiro. A tendência é o quê? Quando o sol ainda está em Capricórnio, nós começamos o ano já com aquela coisa assim de... Esse ano vai funcionar, esse ano a gente vai conseguir atingir as nossas metas. É bem capricorniano no sentido onde a gente tem uma certa visão em cima de uma meta, um gol, coisa assim. Aí vai vir um carnaval e o carnaval desacelera tudo, obviamente. O pessoal, metade tá curtindo, metade tirou férias, metade tá fazendo outra coisa. Então não tem uma certa sincronia. Então a gente acaba fazendo as coisas sozinho. Essa tendência vai depender muito em cima de onde o sol está, em que caso está no seu mapa natal. Quando ele muda, dia 12 de fevereiro, ele vai entrar no signo de Aquário. Quer dizer, muitas das nossas metas, do jeito que não tá funcionando, do jeito que tá funcionando, começam a ser filtradas. A gente tem uma tendência em começar a fazer uma certa limpeza, sabe? Procurar novas formas de fazerem as coisas funcionarem de certas maneiras e tudo mais. E o foco vai ser onde o sol vai estar no seu mapa natal. Naqueles atributos daquela casa é onde a pessoa sente mais que tá na hora de fazer uma limpeza naquela área da vida. Seja relacionamento, seja na carreira, no trabalho, vão ter certas ambições que antes eram simplesmente ideias e agora a gente tá colocando na prática. A Vênus, ela vai entrar no signo de Aquário também, junto com o sol. Só que o sol entra no dia 12 e a Vênus já vai entrar no dia 5 de fevereiro em Aquário. E ela vai ficar até o comecinho do mês que vem. Quando a Vênus está em Aquário, a tendência é de a gente ter uma vontade de ter relacionamento em que área que for, dependendo, obviamente, novamente do mapa da pessoa. Aquela área vai ter uma tendência a observar os nossos relacionamentos com os atributos daquela casa. Por exemplo, se for a primeira casa, o meu relacionamento comigo mesmo. Se for a segunda casa, o relacionamento com o meu dinheiro, com as coisas que eu dou valor. A terceira casa, vou dar uma atenção maior nos meus relacionamentos com meus vizinhos, com os meus irmãos e tudo mais. Aquela coloração de Aquário, de ver realmente se as coisas, o que que tá funcionando, o que não tá funcionando, o que tá sendo prático e o que não tá sendo prático. Esse tipo de relacionamentos também vão ter um certo tipo de foco durante esse mês de fevereiro. Mercúrio também entra em Aquário, dois dias depois do Sol. Quer dizer, Aquário vai estar bem cheinho. Quer dizer, todo mundo tá em Capricórnio agora. Todo mundo tá querendo assim, vamos fazer as coisas, vamos trabalhar e não sei o quê. E aí as coisas desandam por causa do Carnaval. E o mês começa com uma coisa assim, que peraí, do jeito que tava, não tá funcionando. Mercúrio vai dar mais, uma claridade maior no que deve ser feito pra filtrar essas coisas que estão ou não funcionando. Vai vir uma vontade tremenda de querer mudar, simplesmente por causa dessa coloração, dessa personalidade aquariana. E com Mercúrio ali também entrando, a segunda quinzena do mês de fevereiro vai ser muito mais voltada em cima disso mesmo. De a gente começar a tirar o que não presta e começar a trabalhar um pouco mais, desenvolver um pouco mais o que presta. Marte ainda continua em Escorpião, ele está muito bem colocado ali. Vamos dizer que aquelas coisas assim, onde a gente pensava em fazer, a gente não sabia exatamente como fazer. Então Marte vai fazer a gente procurar outros, ou seja, caminhos, outras ferramentas pra gente poder agir no que a gente quer agir. Muitas das respostas não vão vir simplesmente porque a gente quer fazer uma coisa, a gente simplesmente levanta e faz aquilo. Muitas coisas não são desse jeito, precisam de uma certa elaboração, um certo plano de ação e tudo mais. A força de vontade de Marte não é muito grande quando está em Escorpião. Então a gente acaba precisando de uma motivação extra pra fazer certas coisas na vida. Começo no mês de fevereiro vai ser uma excelente hora e vai ajudar muito por causa do Sol em Capricórnio e também todos esses outros planetas em Capricórnio vão ajudar a fazer uma certa organização da sua vida. A minha sugestão é fazer uma organização de uma maneira onde você começa a descrever um pouco mais em detalhes as suas metas pra daqui um mês, daqui três meses, daqui seis meses, daqui nove meses, um ano, um ano e meio, dois anos. Esse Sol, Sol, Mercúrio, Vênus, todos em Capricórnio vão ajudar você a ter um pouco mais de claridade em determinar essas coisas. Eu espero que esse acúmulo de planetas em Capricórnio e depois em Aquário ajude-nos a chegar a um certo ponto onde a gente fica um pouco mais satisfeito ao invés de a gente ficar pensando nas coisas que a gente não consegue fazer. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Harion. Namastê. O endereço do meu blog está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, se você estiver procurando uma previsão anual mais em detalhe como os planetas e os trânsitos vão afetar o seu mapa, quer dizer, você, aí a gente precisa fazer uma consulta.